Fala galera, beleza? Olha que top o nosso novo logo aí. Saindo daquele Masterfish da impressão, agora vem esse adesivo. O que vocês acham? Comenta aí. Mas acho que ficou top demais. Só a nossa logo ali, pra identificar nosso trabalho. Olha que top, ficou discreto e sensacional. Esse belo aquário aqui vai pro nosso amigo Jonatas, lá de Matão. Olha que top, é um aquário de tamanho padrão, que é 1,40, 50, 200 litros. Porém, de padrão não tem nada, né? Só de qualidade, ó. Com samp lateral, a captação na lateral toda. Um aquário com travamento embaixo, aquela francesa top. E a francesa em cima. Francesa dupla, não tem trava no meio nesse. Então ele tem todo o espaço aqui pra colocar rocha, fazer o display. Vai ser um aquário de água doce. Olha o samp dele, que top que ficou, ó. Aqui a entrada de água, as gradinhas pro perlão. Ficou um espaço bem top aqui pra trabalhar. E a bomba de recalque vai ali, ó. Lock line. Aqui a gente vai colocar essa tampa. Olha que top, né? E fica tudo bem escondido ali, ó. Aqui é aquele vidro preto nosso. E ali é o vinil automotivo. Aqui do lado não é vinil. Apenas aqui na lateral, né? Que fica na parte do samp. E na parte traseira, né? Então tem essas partes aqui do aquário que tem o vinil. O resto não é vinil. Colagem limpa. Esse aquário aqui foi feito no vidro de 6 milímetros. Que dá os 200 litros. O padrão de segurança nosso. Já foi feito todos os testes. E é isso aí, galera. Mais um aquário top aí. Olha que legal daqui de cima. Aqui tá um pouco... Empoeirado, ó. Mas, ó. Ele sai tudo aqui, tá? Fica bem pretinho. A gente vai limpar antes de embalar. Olha que top a trava. Show, né? Tamo junto, galera. Até o próximo vídeo. Valeu!